O projeto que tramita na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo prevê a cobrança de estacionamento para os tele-entulhos. Confira os detalhes na reportagem. As caçambas coletoras de entulhos sempre foram isentas na área de estacionamento pago, mas com a nova lei, essa isenção acabou. Cássio explica o que motivou a determinação. Parece que está havendo um certo abuso no tempo de permanência dessas caçambas estacionadas em lugares nobres do centro da cidade. O vereador lembra que todos pagam para estacionar nessas áreas. Que qualquer cidadão que estaciona naquele espaço durante o dia por uma hora já está pagando o estacionamento, seja por motivo de estar passeando, a maioria trabalhando. Para Cássio, o objetivo da lei é bem simples. Agilizar esse procedimento no centro da cidade, permitir a rotatividade, e que também eles contribuam, uma vez que estão ocupando um espaço que qualquer outro cidadão da cidade, ao ocupar, tem que contribuir, não tem outra maneira. Para este empresário, a lei parece desnecessária. Vai ser um custo a mais para o pessoal que está construindo, que está reformando, que geralmente já é interditado à frente da obra, que já não é estacionado o carro ali. E se considerar o número de autos estacionados nas faixas 9 em Novo Hamburgo, em relação ao número de caçambas que tem, isso é insignificante. Eu acho que em termos de arrecadação para o município, isso é muito baixo, em vista do transtorno que vai dar isso, e o custo para quem já está contribuindo, já está fazendo uma obra, já está beneficiando o município com o emprego. Então seria um custo a mais desnecessário. Vanildo espera que as caçambas tenham alguns dias de isenção. Eu creio que teria que ter, no mínimo, 48 horas. O pessoal, para quem tem local para armazenar esse entulho, e daí nas 48 horas carregar. A obra não vai ser feita mais rápido por causa dessa lei. Então o custo é muito alto. O que vai acontecer é que o pessoal vai começar a deixar entulho nas calçadas. Hoje eu já reclamo do valor, já tem um custo alto. Vai depender de quantos dias vão querer deixar isento, com a caçamba lá, para depois começar a cobrar.